Bem-vindos ao Minuto Animal, onde hoje exploramos as quatro raças de cães híbridos que estão conquistando o mundo. Fique conosco para conhecer cada uma delas em detalhes. Os cães híbridos são uma combinação fascinante de duas raças distintas, resultando em características únicas e cativantes. Vamos mergulhar no mundo desses fiéis e amorosos companheiros. Vamos lá! O adorável Cavapol Este adorável cãozinho, uma mistura encantadora entre o cavalier King Charles Spaniel e o Bichon Frizzé, é conhecido por ser extrovertido e amigável. Compacto, corajoso e cheio de diversão, estes filhotes herdaram algumas das melhores características de ambos os pais, tornando-os uma escolha popular para famílias que gostam de brincar e fazer caminhadas tranquilas. Apesar de sua pequena estatura, têm grandes personalidades e estão sempre prontos para bons momentos. Além da sua alegria e disposições alegres, também são conhecidos por serem muito carinhosos e amorosos, o que os torna excelentes companheiros. O incrível Springador O Springador é um cruzamento popular entre o labrador Retriever e o Springer Spaniel. O resultado é um cão enérgico, amigável e inteligente, que adora brincar e tem um excelente faro para caça. Eles estão sempre prontos para um jogo de buscar ou uma boa corrida no parque. No entanto, devido aos seus altos níveis de energia, precisam de muito exercício para evitar que fiquem entediados e destrutivos. Springadores adoram água e também adoram mastigar, então é essencial fornecer muitos brinquedos para mastigar, para mantê-los entretidos. No geral, o Springador é um ótimo cão versátil que se adapta bem a qualquer família, prometendo anos de diversão, amor e companheirismo. O encantador Coca-Po. O Coca-Po, uma combinação cativante de cocker spaniel e poodle, destaca-se por sua personalidade carismática e adaptabilidade a diferentes ambientes. Com seu pelo hipoalergênico e facilidade de treinamento, eles ainda requerem cuidados regulares e são cães ativos e brincalhões que se tornam bons companheiros para famílias com crianças. Precisam de bastante exercício e estimulação mental para evitar que fiquem entediados. Coca-Po são também uma excelente opção para quem ainda não tem um cão, graças à sua natureza amigável e amorosa. Eles são maravilhosos animais de estimação para a família. O amoroso Labradoodo. Os Labradoodos estão entre as raças híbridas mais populares, resultado da combinação entre o Labrador Retriever e o Poodle. Reconhecidos pela sua inteligência e facilidade de adestramento, podem ser calmos e tranquilos, mas sempre prontos para uma brincadeira ativa. Sua disposição amigável, inteligência e capacidade de aprendizado rápidos tornam excelentes animais de estimação para famílias. Além disso, possuem pelo de baixa queda e são hipoalergênicos, ideais para pessoas com alergias. Felizes ao lado das pessoas que amam, oferecem afeto e dedicação à família, sendo uma verdadeira alegria para ter por perto. Esperamos que tenha gostado de conhecer esses incríveis cães híbridos. Compartilhe nos comentários qual é a sua raça favorita. Obrigado por assistir e até a próxima!